Olá, tudo bem? Olha, eu só queria agradecer mais uma vez, eu devo ser das alunas que estão aqui mais antigas, que já fez os cursos todos, foi muito importante para mim ao longo de um ano e meio fazer as mandalas, eu estou um pouco rouca, desculpem, mas aqui está muito calor e os ar-condicionados não cabem nós. E então eu devo ser das mais antigas em termos de cursos, fiz o de Marrakech, fiz o de 5 km, fiz aquele que é gratuito, este curso surpreendeu-me bastante, transcendeu-me bastante, já trazia alguma prática de disciplina e de consistência, isso foi uma coisa que aprendi ao longo de todos os cursos que eu tirei da Tiffany e que eu acho que é muito importante quando nós queremos priorizar alguma coisa na nossa vida. A vida é feita de escolhas, nós às vezes escolhemos muitas coisas, queremos muitas coisas e o caminho nem sempre é por aí. E estes cursos da Tiffany e aquilo que me trouxeram foi realmente foco e disciplina e consistência. E cheguei à conclusão que aquilo que eu gosto mesmo é de fazer mandalas e desenhar. Costumo fazer também mandalas astrológicas, pronto, que também é uma coisa mais intuitiva que eu já fazia, mas eu que tinha pouca disciplina para fazê-las, neste momento eu sinto que estou muito diferente ao fim de um ano e meio e só tenho a agradecer porque realmente este método de fazer e tornar a fazer e de ver perspetivas diferentes e receber códigos diferentes e cada vez que olho para um desenho vejo coisas diferentes. Portanto, isto só se consegue a partir do momento que se faça muitas vezes e com a prática de ir fazendo sempre, todos os dias nem que seja um bocadinho. O que é que acontece? Acontece que depois nós vamos deixar outras coisas para trás que afinal não eram tão importantes, aliás não são nada importantes, só fazem para perder tempo. E começamos a focar mais naquilo que nos faz feliz, que nós gostamos, que ficamos melhor e acho que sim que estes cursos são fabulosos para conseguirmos realmente priorizar aquilo que é importante fazermos na vida. No meu caso é isto, isto será de exemplo para outras coisas, de outra maneira, sei lá, mas quando metemos-nos de cabeça é para fazer a sério. E realmente este curso ajuda muito a termos essa disciplina e a termos esse foco e a termos esse equilíbrio e essa paz interior para conseguir realmente realizar aquilo que nós vamos fazendo e cada vez melhor. E isso foi uma coisa que me transcendeu bastante. Eu hoje acabei uma mandala que a publiquei e nunca pensei que ficasse tão bonita, isto modéstia à parte, mas achei que ficou mesmo muito, muito diferente daquilo que eu quando comecei a fazer e quando comecei a desenhar e pronto, tem havido um progresso enorme. E pronto, era isso que eu queria dizer, gostei muito de estar convosco, é um prazer.